Pessoal, notícia muito urgente, temendo ser investigados pelo STF e apelando para a Justiça Federal. Sérgio Moro e Deltan Dallaiol acabaram de receber o veredito da PGR. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever ativando o sino das notificações. Por ti, vamos compartilhar essa notícia. O novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, havia remetido ao Supremo Tribunal Federal uma acusação do ex-advogado da Odebrecht, Taclan Duran, contra o senador Sérgio Moro e o deputado federal Deltan Dallaiol sobre uma suposta extorsão. Taclan Duran é réu por lavagem de dinheiro para a Odebrecht, que inclusive chegou a confessar o crime. Moro e Deltan vêm afirmando que o caso deve correr na Justiça Federal, em razão de serem fatos supostamente cometidos antes de seus mandatos no Congresso. E a defesa do deputado enviou a Lewandowski um pedido com essa argumentação. Então, a Procuradoria-Geral da República se manifestou para que permaneça tramitando, junto ao Supremo Tribunal Federal, a investigação a respeito das acusações do advogado. Neste sentido, o posicionamento da PGR é uma derrota a ambos. Para a PGR, o caso deve seguir na alçada do Supremo, em razão do foro privilegiado de Moro e Deltan, enquanto parlamentares. A manifestação do Ministério Público Federal foi dada em uma petição que tramita sigilosamente no STF, sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que remeteu os autos ao órgão para seu parecer. Então, pessoal, a investigação de acusação contra Moro e Deltan deve ficar no STF, diz PGR. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem.